Você também? Caramba, vocês deram um susto na gente Nós conseguimos, acabou O que? X-Borgs? Tem milhares deles! Ah, qual é? Tem mais? Isso não pode estar acontecendo Como a gente vai derrotar um exército desse tamanho? Só mais essa luta, galera Só mais essa Ô gente, olhem ali O que é aquilo? Noah, quem são eles? Rangers lendários São eles mesmos Olhem, ali também Nossa Mighty Morphin E Zell Olha os turbo Isso é incrível Galáxia perdida Força animal Dino Trovão O Resgate Força Mística Fúria da Selva E Tempestade Ninja E Samurai Estão todos aqui? Eles estão vindo Eles estão vindo Eu sabia Tinha sonhado com isso E aí, galera? Tome Dessa vez não lutarão sozinhos Estamos aqui pra lutar com vocês Honraram todo o legado que deixamos em suas mãos Estamos todos orgulhosos Obrigado É uma honra conhecê-los A honra é toda nossa Por que não vão na frente? Prontos? É hora de morfar! Vai, vai, pega a força Prontos, Rangers? É hora de criar uma nova lenda Isso é demais Eu nunca achei que lutaríamos ao lado dos Rangers lendários É mesmo Eu tô tão animado Que nem preciso aumentar o poder E aí, velho amigo? É bom estar de volta Valeu, força animal Finalmente podemos vencer essa guerra Estamos acabando com todos Deixa eu tirar mais alguns da jogada Pessoal Vamos subir o nível Usem os ataques especiais Pode deixar comigo Machado Cobra É isso aí, pessoal Vamos acabar logo com isso Super Mega, golpe final Carregar Mega arma, fulminar Detonador, Megaforce e tronco Quarta dinâmica da vitória Super lança detonadora Isso sim foi lendário E temos que agradecer alguns novos amigos Vamos lá Não tem nem como agradecer Nós é que agradecemos A Terra está a salvo de novo Foi uma honra lutar ao lado de vocês Bom É hora de irmos Mas sempre estaremos com vocês Obrigado Não tem nem como é A Terra está a salvo de novo A Terra está a salvo de novo